O grau de autismo de uma criança continua o mesmo na vida adulta? Não. O grau de autismo, nos casos de autismos não sindrômicos, mudam no decorrer da vida. Bom, os graus de autismo mudam? Mudam. No próprio DSM-5 está escrito que pode sim mudar no decorrer da vida. Isso vai depender da genética e do ambiente e os estímulos que essa criança é colocada para que ela tenha um desenvolvimento aí. Geralmente, esse desenvolvimento é para mais e não para menos. É regressivo quando está associado a uma doença regressiva. Por isso que eu frisei ali embaixo em casos de autismos não sindrômicos, que pode mudar. Porque no caso dos autismos sindrômicos, os quadros são diferentes e especificados pela síndrome, tá? Então, em alguns casos, o autismo, além de sindrômico, ele é degenerativo. Então, aí como é que faz? Vai mudar, só que vai mudar, geralmente, infelizmente, para pior. No caso de um autismo idiopático, um autismo não sindrômico, geralmente, essa mudança, ela é progressiva. Porque não existe aí uma síndrome esclarecida associada que tenha um fator degenerativo para essa pessoa, tá? Então, geralmente, o que acontece com os autismos não sindrômicos é que eles têm um prognóstico diferenciado de acordo com as intervenções que são feitas ao longo da vida. Então, geralmente, a gente tem um prognóstico diferenciado de acordo com as intervenções que são feitas ao longo da vida.